Música Música E aí 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 Graça Senhor Eu levo pela Krul Eu no meu bem estou Eu faço Amor Jesus Eu me pensou Que me conquistou Eu me diverti Tão grande compaixão Senhor Coração Eu sempre Como por mim Eu sou Eu merecendo Que a pobre Aceitou A paz Tudo é Para mim Não é mais do que Amor e o chão És o porto da minha vida Senhor do meu viver Meu Deus É graça, Senhor Meu eterno favor Graça, eu estou Em meus braços de amor Senhor, Senhor Meu eterno favor Graça, eu estou Em meus braços de amor Graça, eu estou Graça, Senhor, Teu eterno favor, Deus eu estou em Teus vasos, amor. Graça, Senhor, Teu eterno amor, Deus eu estou em Teus vasos, amor. Graça, Senhor, Teu eterno amor, Deus eu estou em Teus vasos. Amém.